Atenção, partida para o segundo páreo, larga equilibrado, vai tomando a primeira colocação o High Five nº 3, um corpo de vantagem para Big Icaro e Type Tiger brigando pela segunda posição, estão na seta do quilômetro, forçou mais por fora o Type Tiger e assumiu a primeira colocação, deixando em segundo o High Five. Em terceiro vai o Big Icaro nº 4, quarta posição para Cabo Blanco nº 5, estão na metade da grande curva, Type Tiger vem com boa folga na primeira colocação para High Five em segundo, terceiro é o Big Icaro, terminam o contorno da grande curva, entram pela reta final, estão a 500 metros do espelho, vem muito quieto na frente o Type Tiger com a joqueta Luandrade, ainda não se mexeu, vem com corpo 2 de vantagem, lá por dentro o Cabo Blanco tenta evoluir, aqui por fora evolui Gangster, junto com ele vem o High Five, estão nos 200 finais, forçando muito por dentro o Cabo Blanco, ainda se defende o Type Tiger e avança muito pelo centro da pista Gangster, indefinida a primeira colocação a 100 metros do espelho, forçando o Gangster por fora e assumindo a primeira posição, deixando o Cabo Blanco em segundo, da retaguarda melhora, bom Ogan e passa para terceiro, cruza o disco final. Em primeiro o Gangster, segundo o 5 de Cabo Blanco, terceiro o 2 de Bom Ogan, quarta posição...